Vanessa Gabriel de Oliveira Alves E nós vamos ler uma passagem bíblica E vamos apresentar esta criança Vamos nos colocar de pé A Língua Sagrada em Mateus, no capítulo 19 Versículo 13, em diante, diz assim Então lhe trouxeram algumas crianças Para que lhes impusesse as mãos e orasse Mas os discípulos os recuenderam Jesus, porém, disse Deixai as crianças e não as impessais Que virem a mim, porque de tais é o reino dos céus E depois de desembor as mãos, partir dali Igualmente Jesus também foi levado ao templo Como menino judeu, aos oito dias Para ser apresentado e circuncidado ali no templo Nós temos um costume, claro Nossa maioria de irmãos sabe Então todos que estão aqui por circeia Sabem que nós apresentamos a criança do Senhor Em forma de gratidão a Deus Não é isso? E eu estou ficando velho Cheguei aqui com a circeia Era pequenininho, né? Até hoje é a piscinha E já mamãe, não é isso? Então é uma bênção de Deus Hoje é dia, essa malha e subiu aqui O Eber, traz aqui Está aqui, já reclamou do colo Mas já fechou o ritmo Vamos agradecer a Deus É uma bênção de Deus Nós temos Esse ato na casa de Deus Tem um mundo em que nós nos preocupamos mais com isso Não é isso? E nós voltamos a Deus Por ter a criança aqui na casa do Senhor Sendo apresentada Parabéns aos pais Parabéns Parabéns E nós agradecemos a Deus Nós também hoje ali A Deide, a esposa Também Que é irmão Que é o 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 irmão Nós vamos lá então Querido Deus Está nos meus braços Senhoras e filhantes Ó Deus O Senhor conhece Todas as coisas Que tem guardado Protegido Dado o senso da vitória A este casal A Priscilia Ao Everton E a família Meu Deus Trazendo alegria Felicidade Se tardares a tua vida E renunciando a ser na tua casa Correndo aqui e ali E também aprendendo a tua palavra E sendo também uma serva Tua, ó Deus Como já está Senhor aqui dos seus pais Que eles possam ter Esta responsabilidade De ser exemplo Ó Deus Por esta criança Criar nos teus caminhos Na orientação E direção Da tua palavra Que eles cumpriam A responsabilidade De sacerdotes Ó Deus Por esta criança E fazê-la crescer Nos teus santos E gloriosos caminhos Graças a Deus A igreja Glorifica o teu nome Por esta vida Senhor E por esta família Que vai avançando Pelo poder do teu santo E precioso nome Amém Senhor Amém Jesus Amém Jesus Amém Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus